O que a Carta aos Hebreus nos fala da salvação? O que é salvação? Salvação de que ou de quem? A salvação é uma obra de Deus que nos salva dEle mesmo, porque nós estávamos separados de Deus. O nosso pecado nos destituiu de Deus. E Deus, Ele entrou na raça humana através do Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar da sua ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus e estávamos cheios de nós mesmos, do nosso próprio orgulho. E Ele veio para nos salvar de nós mesmos. E a salvação, ela é, antes de tudo, uma herança. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, verso 14, o seguinte. Não são todos, falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação? A salvação não é uma conquista que eu tenho que receber no final. Não é um desempenho, é uma herança, é uma dádiva do Pai Celestial aos seus filhos. Mas para que Ele nos desse esta dádiva, Jesus Cristo, seu Filho, teve que assumir a ira de Deus lá na cruz. Aquela morte de Cristo na cruz estava exatamente sendo colocada diante do pecador e de um Deus que ele, através do sacrifício de Cristo, nos coloca como herdeiros de uma tão grande salvação. É uma salvação muito grande que a minha mente não compreende. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz Se escaparmos, como nós podemos escapar se negligenciarmos esta tão grande salvação a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação do Senhor é muito grande, porque ela nos tirou do império das trevas e nos transplantou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma salvação que é negligenciada por muitos. Como ele diz aqui em Hebreus, como nós escaparemos se negligenciarmos esta tão grande salvação. Muitos têm negligenciado, mas nós a recebemos por meio de Jesus Cristo. Ele é considerado o autor e o consumador da nossa fé e o autor da nossa salvação. A Bíblia nos diz aqui em Hebreus, capítulo 2, verso 10 Porque convinha aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Tão grande salvação. O que é salvação? É a libertação da nossa história de uma condenação eterna e a nossa condução a um relacionamento como filhos de Deus. Eu espero que você leve isto em consideração e também que se inscreva no nosso canal para receber as notificações e novos vídeos. e também você dê o seu like, compartilhe e se for o caso, se você puder, colabore conosco e receba aqui o nosso abraço e até a próxima, se o Senhor assim permitir.